A mulher que vai se casar com o seu amigo é a mãe da Diana. Então agora, mais do que nunca, temos que ir a esse casamento, Maximiliano. E nessa festa eu vou ficar frente a frente com a Diana. Quem estará frente a frente com ela será... O meu nome é Alexandre e salva-terra. E eu posso garantir isso. A Correntada. De segunda a sexta-feira, no Zap Novelas.